Pastor Júnior Trovão Olha pra mim, olha pra cá A Bíblia diz que soprou um vento Chamado Vento Sul Quando eles disseram Esse apóstolo não está com nada É mentiroso E continuaram daqui a pouco Veio um vento nordeste Chamado Nero Aquilão Quando o vento veio Eles começaram Mexe na proa Mexe no leme E quanto mais eles mexiam o vento Jogava o navio de um lado e pro outro O desespero começa a bater E Paulo assim, olha A Bíblia diz que eles pegaram cabos de aço Cercaram o navio porque a força das águas era muito grande E disse, vamos embora Olha pra mim A Bíblia diz que chegou o ponto deles tentarem ancorar O barco O barco Mas a Bíblia diz que as ondas e o vento eram tão fortes que eles disseram Se parar aqui É aqui que o barco vai quebrar Solta 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 as ângoras Abaixa os leme E deixa o vento levar Eita glória Olha pra cá A Bíblia diz que eles vão chegar próximo de uma ilha E eles estão orando pra que o dia amanheça Repita Orando Pra que o dia amanheça Olha pra mim Eles estão próximos Tentamos aos últimos recursos com as ângoras Daqui a pouco quando o dia amanhece Eles veem que não tem ilha nenhuma Eles dizem Se nós ficarmos aqui a gente vai perecer Corta as ângoras Deixa elas no fundo do mar E vamos embora Vamos ver o que vai acontecer A Bíblia diz Olha pro trovão A Bíblia diz que eles começaram a tentar mexer com o barco daqui E o barco de lá E a hora que eles perceberam que não tinha mais jeito Olha pra mim O texto diz assim E as forças dos marinheiros foram se desfalecer E percebendo eles que não tinha mais jeito E desfalecendo a força Porque já fazia 14 dias que não comia Quando a força estava desfalecendo Diz o texto E Paulo se levantou Vou falar baixinho Primeiro Deus usou Paulo pra falar Agora Deus vai usar Paulo pra se levantar Ei Eu vou falar Jesus Pera aí A tempestade tá soprando e tá todo mundo assim Aí quando tá todo mundo com o joelhinho assim Vem Paulo e se levanta E diz só porque vocês não deram o crédito varões Aquilo que eu falei lá atrás pra vocês Lembra do que eu falei Lembra do que eu falei Que se a gente ficasse em Creta Se a gente hibernasse lá Esse vento que ora está nos pegando Não nos pegaria Olha o preço da desobediência Eu vou falar Se tu não der glória Eu vou parar agora Aí Paulo diz assim Mas enquanto a onda Está pegando no navio Enquanto as ondas estão batendo no barco Essa madrugada o Senhor me visitou O anjo do Senhor veio a mim De quem eu pertenço E disse Paulo Paulo Assim diz o Senhor Olha pro trovão pra ver se tu dá glória Olha o que o anjo do Senhor disse pra ele Assim diz o Senhor Olha o que que Paulo disse O anjo do Senhor apareceu a mim A quem eu sirvo E pertenço Você não pegou não? Farão eu vou voar aqui hoje Sabe o que Jesus está dizendo pro capeta? O dono desse navio É o timoneiro Mas o dono de Paulo sou eu Farão Oh glória Você só vai dar glória se tu pegar Paulista Jesus está dizendo O que é deles vai se perder Mas o que é meu Eu vou preservar Sim leap Continua A É , Se